Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Libera e estamos aqui para mais uma gameplay e a continuação aí do The Last of Us. Vamos continuar galera de onde paramos anteriormente no game. Vamos ver se dessa gameplay agora teremos um pouco mais de ação no jogo. Tomara que sim, então não esqueçam de deixar seu like maroto no canal se puder se inscreva se você ainda não for inscrito e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de vídeos novos. Esse vídeo provavelmente vai sendo postado na sexta-feira, lembrando que sexta-noite, sábado e domingo é só live aqui no canal direto. Não tem gameplay, gameplay de segunda a sexta. Então partiu galerinha. Vamos continuar aqui no The Last of Us, mano. Já pegamos uma arma aqui para quem não viu a gameplay anterior e vamos subir por aqui, mano. Vou ajudar a moleque a subir, né? Tá pronto? Sim, sim, galera. Bom, ela subiu. Agora eu vou dar a mãozinha aí. Isso. Eu estou muito hypado em jogar mais esse jogo, me aprofundar mais nesse jogo. Pois ele tem bastante ação, né? Eu fiquei muito triste, galera. No início da gameplay que eu fiz, que a filha dele morreu, cara. Eu não sabia que a filha dele morreria. Toma cuidado. Quando eu não tomo? Uma lé marrenta, ó. Faz tempo que eu não venho aqui. Parece que eu não sou. Sou do tipo de amante. Mano, o cenário está magnífico. Você é essa, você é isso? Eu estou imaginando como será o The Last of Us 2, pois esse é remasterizado. Ela deve estar aqui em algum lugar. Se ele remasterizado está com essa belezura de gráfico, imagina um jogo The Last of Us 2 que será feito totalmente aí com o poder gráfico do PS4, mano. Pô. Vai ser da hora. Bom, temos que pegar uma escada, né? Pelo que eu estou... Ah, tem uma escada aqui, ó. Acho que é essa. Não tem escada aqui. Achei. Ótimo. Traz pra cá. Beleza. Tutorial desbloqueado, pressione para ver. Não quero ver tutorial, mano. Vamos que vamos aqui. Uma lésinha. Sempre um cavaleiro. Seja sempre um cavaleiro com as damas. Tudo é relativo. Vamos subir, mano. Descemos por aqui. Acho que o Robert ainda está com as armas. Pelo bem dele. Melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, é isso que fácil desligar. Beleza. Essa lanterna é igual do Mad Max, que eu tinha comentado na gameplay anterior. Opa. Esporos. Vamos ligar nossa lanterna. Está parecendo já um jogo de terror, né? Onde é que estão vendo essas coisas? O lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fique atento. Pressione bola para o quê? Se agachar. Entendi ali. Para procurar algo no chão, será? Ah, passa por aqui. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Aperta! Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado, ajudem. A pássara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. E agora? Por favor. O que quer fazer? Eu tenho que matar o cara? Me desculpem. Mas teria que te matar. Vamos lá. Eu não queria fazer isso. Ou na verdade queria? Tem arma aqui? Ué. Ah, tem uma parada aqui no chão. Dá para pegar? Peguei, mano. Gostei, hein? Gostei. Só não sei onde recarrega. Beleza. Vamos partir. É para onde, mulher? Eu pensei que a mulher ia puxar o bonde, né? Vamos mostrar o caminho. A gente tem que puxar o bonde aqui. Vamos dar umas vasculhadas. Eu gosto muito de explorar os jogos. Para você ver. Para não ter que deixar nada para trás e ter que voltar, né? Eu faço isso desde o Resident Evil, lá. Código Verônica, lá, mano. Opa. Caraca, velho. Segura o R1 para concentrar a audição de Joel. Beleza. Mano, o cara está se transformando aqui. Tem dois lá se alimentando, velho. Tem que fazer o quê? Bater nele? Beleza. Mata leão. Só de stealth. Fica quietinho aí. Dorme. Isso. Tem mais dois ali. Será que eu consigo atirá-los? Atirar neles? Caraca, estão se alimentando firmemente, hein? Estão jantando, né? Caraca, o que eu faço aqui, mano? Será que eu vou ter que meter bala neles? Não dá para chegar de stealth em um e o outro vai me atacar, né? Com certeza o outro vai me atacar. Eu vou tentar ir devagarzinho aqui, mano. Será que eles vão me ver? Eu vou desligar a lanterna. Calma. Vamos lá, Joel. Joel é o nome de um amigo meu. Onde eu morava antes. Eu tinha um amigo chamado Joel. Ah, caralho. Estão vindo. Caraca, velho. Calma aí, mulher. Vou ajudar você. Morre. Vamos bater. Vamos bater. Eu estou escoço. Dá para a gente bater neles. Fica no chão. Fica no chão, mano. Caraca, velho. Eu tenho que economizar munição, mano. Eu gastei munição ali desnecessário. Mas gostei. Eu gostei do primeiro combate que tivemos. Foi bem interessante. É... Que isso... Ah, curativos. Não dá para pegar curativos, não? Não preciso? Não, é um bom sinal, né? Quer dizer que eu não preciso. Beleza. Tem um Q nessa porta. Vamos novamente ligar... Opa, munição. Pegamos já. Não tem mais nada. Por isso que é bom sempre... É... Você... Basculhar os ambientes aqui do jogo. Até porque... Para você conhecer também, né? O mapa... As localidades. E também contra itens. Que é muito... Crucial nos jogos. E vamos que vamos, mano. Eu estou gostando muito, cara, do jogo. Muito mesmo. Não sei por que eu não comprei esse jogo antes para jogar, cara. Que jogo bom. É... Temos nada aqui. Uma carta. O que é isso? Estou cheio disso aqui já. Não sei o que é. Bilhete. Vamos apertar aqui, mano. Não, não foi, não. Ah, apertei errado. Espera aí. Ah... É, vamos lá. Tem mais nada por aqui, não? Beleuza. Sai mulher da frente, meu filho. Vamos meter o pé, então. Ah... Mas a água está meio sujinha, não está, não? Isso é a única coisa que eu gosto. Sobre lá de fora. O cheiro da cidade. Por que não pede os purificadores de ar para o Bil? Se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Mano, o cenário é muito bonito, cara. Muito da hora. Fico impressionado aqui. Ah, eu cuido disso. Ah, eu cuido disso. Ah, vou ter que ir lá embaixo. Pegar essa tábua. É isso? Essa mulher não é mole, não, hein. Está fazendo, fazendo muitas coisas aqui, mano. Será que eu tenho que descer por aqui para não se machucar? Por aqui mesmo, né? Caraca, eu pensei que ia morrer, mano. Deixa eu ver. É mais embaixo? Não, eu acho que não é por aqui. Não, não é por aqui. Caraca, eu tenho que pular aqui, mano. Eu tenho medo de morrer se pular ali. Ah, vamos lá a gente ficar aqui, mano. Caraca, velho. Calma aí, minha filha. Calma aí. Muita hora nessa calma. Aqui, passa ela para mim. O joia é forte, hein. Pega aí, mulher. Vamos se tu aguenta. É meio pesada. Acho que eu aguento. Pô, a facilidade, a mulher levantou a tábua. Sai fora, hein. Essa mulher é fogo, mano. Tem que ter um tipo por aqui, um da bisoiada? Perigo. Muita obstrução ali, nas entradas. Não, não tem mais nada aqui. Beleza, e agora, moleque? Venha para cá, vamos. Venha para cá, mas como? Ah, por... Olha o buraco aqui, ó. Eu vou ter que dar mais um voltão. O joial, ele está correndo igual a Senua. Lá na gameplay que eu trouxe aí no canal. Que é o Blade, né? Ele está correndo igualzinho, cara, a Senua. Para tu ver que a mecânica é muito parecida. Está limpo. Igualzinho mesmo, cara. É idêntico com a Senua que está correndo. Para quem não viu a série que eu trouxe aí de Hellblade, Senua é essa que faz. Assistam aí no canal, que está muito da hora. No final dessa gameplay eu vou deixar como descrição aí no final do vídeo. Está muito boa, mano. Com certeza. Tem mais o que por aqui? Nada. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Estou pronta. Vamos? Ei, Tese, ei, Tese. Entendi, como você está hoje? Fiquei sabendo que você quer me ajudar a dia. Vamos. Não, não, não. Agora, não. Cara, caradão. Ih, minha filha, olha para onde? Eu fui parada, mano. Ela não anda. Desculpa, cara. Esses cachorros estão reservados. Vende todos em menos de uma hora. Tente na semana que vem. Não, aqui não é, não. Oxe, é por aqui mesmo. Olha aqui, um bolado. Acaba com a raça dele. Acaba com o filho da puta. Merda, isso. Por Deus. É melhor se defender. Olha um gacho aqui. Olha um gacho aqui. Maledinha, esse que aconteceu isso. Ah, não percebi que estavam juntos. Esse é meu dinheiro, seu filho da puta. Cuidado, não deixe de enganar você. Vamos, vá. Levolta, levolta. Não, o certo é a mulher vir junto comigo, né? Cadê ela? Ela está aqui. Não, ela está aqui, mas tipo, ela não está me guiando, né? Eu já ia direto, não é direto. Por aqui, ó. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Está lá agora. Essa é a nave, hein? Eles poderiam fazer um jogo do The Walking Dead nesse estilo assim, né, cara? Nesse estilo de jogo The Last of Us, tipo... Não igual até o Tails, o jogo assim, desenhos, entendeu? Um jogo mais realista assim, mano. Ih, rapaz, olha a treta aí, hein? Deixa a gente passar. Vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. Eu tenho amor à vida, meu filho. Eu estou indo embora. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Mano, vai dar ruim. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. A treta vai fumar, com certeza. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair. O cara é violento, sai fora. Ai, que droga. É, é, desconjura o credo. A mulher é cruel, mano. Tô não, minha filha. Toma aí. Eu cubro você. Aponta pra eles. Ah, fácil falar, né? Calma aí, mano. Ai, caramba. Tomando um pouquinho bonito, hein? Olha o cara aí. Rapaz, tá bonito o jogo, hein? A matança tá bonita. Mas a mulher foi muito cruel ali, rapaz. Dá pegar os suprimentos. Munição, armas. Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Vamos acabar. Sai fora dessa mulher, hein? Não quero me meter no caminho dela, não. Não vamos por aqui. Dá um tiro aí, né? Dá um tiro aí, não vai não? Dá um empurrão. Calma. Pepe. A minha terra se chama Pepe. Dá sua mão. Não vai me levar nem pro almoço, jantar. Estou pedindo minha mão já. Calma aí, minha filha. Primeiro vamos pagar um jantarzinho, né? Preferência luz de velas. Pra depois pedir minha mão. Aqui, Joel. Não precisa me falar, meu filho. Eu vi um buraquinho ali, eu estou indo enfiando. Uma estreta. O ruim. O ruim é que a arma não tem silenciador. O que ela vai fazer, velho? Vai matar o cara, quer ver? De stealth, ó. Falei? Será que eu tenho que pegar de stealth também os outros? E agora, minha filha? E calma aí, meu mano. Essa mulher tá sinistra, hein? Tô indo. Posso ir pra onde? Entendi. Calma. Tem quantos caras aqui? Tem dois? Mais um lá fora. Esperar o cara ir embora ali? Cadê o outro? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Oi, caramba. O idiota pensa que vai salvar o mundo. Um pé de stealth aqui, velho. E a mulher pegou o outro, velho. Tá pensando o quê? Aqui é só stealth. Tem um lá fora ainda. Cadê ele? Queria pegar ele também. Peraí, tô indo. Caraca, a mulher já tá lá fora. Caraca, mano. A mulher já tá lá fora. Essa mulher é muito rápida. Toma. Toma a coronhada, velho. Eu peguei essa... Ih, peguei a chave aqui. Peguei munição. Muito obrigado. Vamos basculhar. É. Vamos basculhar. Vamos basculhar. Caraca, eu tô gostando muito, mano. Do jogo. Muito mesmo. Caraca, velho. Muito bom. E um dinheirinho bem investido aí, assim. Caramba. Eu vou tentar pegar a munição dos outros caras. Porque eu não peguei a munição deles, não. Eu nem sei se tem munição. Tem, não. Caraca, a mulher tirou muito sangue do cara, hein. Ver se tem munição. Beleza. Olha aí, ó. Eu matei o cara sem sangue, cara. A mulher não. A mulher é sanguinária, ó. A poça de sangue que ela fez ali. Beleza. Vamos abrir. Pegar uma garrafa? Você ouviu isso? Ouviu isso? Mano, eu vou comer na bala esses caras. Eu tenho que economizar munição, cara. Eu esqueço. Agora ferrou, mano. Os caras estão todos olhando pra cá. Cadê a mulher? Ih. O cara correu lá. Não sei pra onde. E a mulher desapareceu, né. Cadê ela? Ah, tá ali. Caramba. Caramba, os caras estão ali. Até que me viram? Esses aqui escorreram muito. Tem um aqui, ó. Porra, um que é esse aqui? Tem dois, né? Vou encarar, mano. Ah, que mentira. Por quê? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Esse cara primeiro. Hum. É muita mentira, sabe por quê? Pô, tô sem curativos, mano. É mentira porque, tipo, eu peguei o cara e coloquei ele na frente. Ah, a mulher me deu cura, velho. Ui, rapaz, eu tô gostando dessa mulher. É dar pra casar, hein. É mentira, por quê? Olha só. Eu peguei o cara e coloquei ele na minha frente e o outro tava dando tiro. Mas o tiro tava me acertando, mano. Não era pra me acertar. O tiro era pra acertar o cara. Mota, mota. Você tá muito agressivo. Morre, morre, morre. Toma só no box, mano. Aqui é só no box, cara. Peraí, tem mais um? Eu nem gasto a munição contigo, mano. É dois contra um aqui, ó. Aqui é covardia, mesmo. Tô precisando de vida já, né. Mais ou menos ali. Com certeza. Eu vou tentar ver se tem munição aqui. Acho que ela foi um pobre, ninguém tem munição. Engraçado é quando eles estão vivos. Vamos lá. Eles atiram na gente, né. Ué. Segure. Entendi, peraí. Tô segurando, ei. Olha o garoto. Ih. Ah, tá de brinca, cara. Tá de brinca, velho. Esse cara aí, galera, é o mesmo do Game of Thrones, cara. Amigo do... Do irmão da Cersei, cara. É ele mesmo, mano. Combate ou furtividade, considere seus suprimentos. Ah, beleza. Beleza. Temos que tentar pegar o máximo que pudermos aqui de Stealth, velho. Eu sei que eles são muitos. Opa, tem uma faca aqui, ó. A faca é uma arma exclusivamente furtiva que permite matar inimigos mais rápidos e silenciosamente do que estrangulá-los. Aproxime-se de um inimigo sem que ele perceba e agarre-o usando Y novamente para usar a faca. Ah, beleza. Show de bola. Vamos testar nesse carinha aqui, mano. Ui. Que facada linda. Tem mais um aqui, ó. Só consigo pegar ele, velho. Caraca, velho. Que agonia. O cara vai me ver. Eu não consegui usar faca nele. Será que eu consigo usar faca uma vez só? E tem um cara ali, vai me ver. Ô, mano, olha pra lá, velho. O que eu faço aqui? Deixa eu ver. Eu troquei um prémadeiro por outro. Vê o cara? Ih, o cara vindo. Caramba. O que da mãe me viu, velho? Tá rolando. Caraca. Caraca, velho. Oi, caramba. Eu vou morrer. Caraca, eu vou morrer, velho. Morre. Vai acabar a munição. Acabou a munição. Vai porrada, mano. Manto ferrado. Cadê a mulher? Mulher, me ajuda. Por favor. Ajuda-me. Morre, seu filho da mãe. Tô sem vida. Ai, caramba. Morre. Caramba, velho. Tô sem vida. Eu tô num cagaço de vida. Eu tô num cagaço de vida. Será que tem vida pra cá? Sangue, 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 sangue. Cadê? Não tem vida nenhuma aqui. Caramba, derruba. Só queremos conversar, Robert. Não temos nada pra conversar. Não temos nada pra conversar. Abaixa a arma. E faz foder. Me faz foder. Ele acabou a munição, hein. Vamos perseguê-lo. Robert. E eu tô sem vida. Joel, por aqui. Por onde, minha filha? Ué, por aí que eu ia. Ih, machucado. Eu tô correndo pra caramba. Não, quase que eu peguei ele. É pra cá mesmo? Ih, opa. Pro lado errado. Anda! Oi, Robert. Tess? Joel? Não, agora eu quero falar calmamente, né, malandro? Tá? Nenhum. Comete, né? Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Ah! Ah, merda. Ai, para, 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 para! Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Rapaz, essa mulher é muito cruel, hein? Sangue frio. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Não sei se o que é. Devolvo suas armas. E mais. Deve ser a garotinha. Com certeza deve ser. Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tem que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Sinistro, hein. Vamos meter o pentão, mano. Se quiser isso, temos que nos apressar. Por aqui. Eu conheço um caminho. Vamos. Vamos. Com certeza, a coisa que ela falou ali se referiu. Tínhamos que levar. Tirá-la dali, né? Com certeza deve ser a criança, mano. A menina. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Opa, que é isso? Para ti? Ou será? Não. Caramba, um monte de coisa, hein. Joe, me ajuda aqui com isso. Vamos lá. Ei, como é que você está? Vou sobreviver. Esperem. Soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem. Mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Beleza, né? Vamos lá. Precisamos chegar até a porta. É que nem a mulher, velho. Ah, está aqui. Ela falou para chegar, mas até a porta. Qual a porta ali que eu não estou vendo também? Ah, está a porta lá. Ih, o cara aqui. Olha o caramba. Ué, e não é mulher, não é? Caraca, é mulher, mano. Eu pensei que era um cara desconhecido. Agora o bagulho complicou, hein? Vou pegar esse. A justiça não espera, soldado. Ih, curativos. Beleza. Deixa eu me curar aqui primeiro. Ela falou o que que ia pegar esse? Não sei se tem mais um ali dentro. Não sei se tem mais um ali dentro. Fio da mãe. A mulher pegou o cara e o outro me viu aqui. Acertei no coco, velho. Opa, quem? Está atrás de mim. Ajuda-me. Eu estou perdido, mano. Caraca, não carrega. Toma. Ah, o cara não morreu não. Ai, velho. Caraca. Que tanta gente é essa, mano? Caraca, as molezinhas. Medidão. Toma. Os minholos na parede. Caraca, velho. Morre. Mano, os caras são chatos, hein? Tem mais um ali, não sei onde. É ruim que a gente não tem munição aqui no chão, né? Ah, droga, droga. Caraca, mano. É, é bom, cara. Toma, mano, a cabeça. Para de vir, pelo amor de Deus. Acabou, será? Munição, munição. Ninguém. Opa, opa, opa. Da onde é isso? Tem o fio da mãe lá, ó. Está vivo ainda. Morre, pô. Fio da mãe. Não falta muito. É onde agora, mulher? O combate é bem tenso aqui, mano. Eu tenho que me preocupar com os meus recursos, né? É, para onde, minha filha? É, para descer aqui, será? Caraca, mãe. É, está aqui desse lado. Vamos, hein. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Beleza. Galerinha, é o seguinte, vamos ficar por aqui, desta vez. Muito obrigado aí, para quem assistiu até aqui. Em breve, trarei o próximo episódio aqui do The Last of Us. Estou curtindo demais esse jogo. Jogaço, muito bom. Então, até a próxima gameplay. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.